Vou mostrar agora pra vocês, pessoal, mais um truque aqui interessante de autossustentabilidade. Quase todo mundo tem um óleo velho, fritou alguma coisa, não quer ficar consumindo aquele óleo que vai fazer mal pras suas artérias, e a gente joga o óleo fora, né? Então você pode fazer sabão com óleo, ou pode fazer também um tipo de lamparina. A própria lamparina do Aladim é uma lamparina a óleo. E na própria Bíblia a gente nota que o azeite não era usado para comer, era usado para iluminação. Então a gente tem aqui uma garrafa de óleo, já tem essa parte sedimentada, que a gente vai usar um pouquinho só, vai colocar aqui no copo. O copo tem que ser de vidro, caso contrário, você não vai conseguir irradiar a luz para a parte inferior. Se colocar no recipiente que não é translúcido, não ilumina tão bem. A gente coloca aqui então um pouco de óleo, que vai servir como combustível, mesmo que você não tenha óleo velho, vale mais a pena você comprar o óleo no mercado, mesmo estando caro, e fazer uma lamparina dessas do que comprar vela. A parafina não dura nada, é muito mais cara, e portanto não vale a pena. Tendo óleo velho, você mata dois coelhos numa cajadada só. Você vai agora pegar uma rolha e cortar um pedacinho da rolha embaixo. Vou usar esse canivete aqui super afiado. Tendo agora já cortado esse pedaço, você vai fazer um furo no meio da rolha, através do qual será passado um barbante. Fazendo o furo aqui, cuidado para não cortar a mão. Roda para alargar o buraco. E do outro lado também. Vou cortar um pedacinho do barbante, que vai ser o pavio. E passá-lo através da rolha. E para finalizar, eu vou pegar um pequeno pedaço de papel alumínio, uma tirinha, com o intuito de enrolar a parte de cima do barbante. Caso contrário, o fogo vai tocar na rolha, e a rolha vai se queimar. Então isso aqui é uma proteção. A gente vai enrolar aqui, o papel alumínio, em volta da parte superior do pavio, para isolar a rolha do barbante. Super simples, né? Vamos ajustar aqui. E agora a gente já tem uma lamparina a óleo caseira, com maior durabilidade do que a parafina, e muito mais em conta, ainda que você tenha que comprar o óleo no supermercado. molha a parte superior do pavio. Coloca a rolha aqui dentro. E você já pode acender. E você já pode acender. E você já pode acender. Obrigado.